Fala pessoal, mais um vídeo aí no canal e essa aqui é uma Gaja Synchrony Compact. O cliente, eu vou mostrar pra vocês, alega aí vazamento, mas o vazamento é muito, tanto que ela perdeu uma mesa lá que ela tinha de madeira, não sei, e aí o custo ficou alto. Por que eu tô dizendo isso? Provavelmente, vou tirar aqui ó, a reservatória de água, mas uma máquina típica, olha só, consegue perceber o que é isso? Vocês já estão mais tempo no canal, já sabem, né? Calcário. Isso aí provavelmente, usando água de péssima qualidade, ou não fez as revisões periódicas, aí eu sempre aconselho a cada seis meses fazer uma revisão geral na máquina, e a cada três meses uma descalcificação nela, né? Depende também do volume, claro, mas siga aí o que o manual recomenda. Siga o que o manual recomenda aí pra vocês, tá bom? Então, o que acontece? Provavelmente, já arrebentou alguma coisa lá dentro, em função aí da calcificação, tá? Eu vou ligar pra vocês, e você vai ver aí a situação. Já liguei a máquina, e ela tá esquentando, tá até demorando pra esquentar, provavelmente aí, a calcificação em torno da resistência da caldeira faz com que ela demore mais pra esquentar também. É um indicativo que ela esteja bem calcificada. Ela vai fazer aí o ciclo de inchado, beleza? Tá saindo água ali, né? E olha aí, olha a poça d'água que tem. Isso aqui foi numa só ligada que eu tirei aí uma só dose. Então, assim, tá vazando muito essa máquina, né? A gente vai resolver. Mas aí fica a dica, sempre leve sua máquina aí e fazer a manutenção dela, tudo bem? No caso aqui, eu não sei o que é exatamente. Com certeza aí, aparentemente aí, talvez na bomba ali, no início dela, tá vazando. Coisa tranquila, mas provavelmente é ocasionada aí pela falta de manutenção mesmo.